Eu cheguei nesse Brasilzão! Vou te falar, sentei no chiclete com a minha blusa de novinha que eu comprei da Balenciaga Tô nem aí! Tcha tcha! Tcha tcha! Tcha tcha tcha! Tô nem aí! Eu vou chegar em casa e ver meus cachorros Gente, pelo amor de Dadá, não tem mais espaço na ilha mesmo Eu sei, eu amo todo mundo, todo mundo não, mas eu amo as pessoas, mas algumas, só que não tem espaço, é Covid, eu não posso chamar muita pessoa, eu tinha um limite de pessoas, não tem mais, já fechou, não tem como, não tem mais espaço, tem o que fazer. Não é que a ilha é pequena, a ilha é grande, só que não pode aglomerar, tem um limite de pessoas para não aglomerar, entendeu, que aí também fazer entretenimento e acabar com a saúde pública é de nada adianta, né, é pouquinha gente, é pouca gente, não tem como, não é como as festas de aniversário se fosse assim, a gente estava tendo bloco na rua, É tipo um roupinho assim, ó, pequenininho, mas vai valer, assiste de casa, fica valendo. São apenas 10 pessoas, sim, na ilha cabe muito mais, óbvio, porém, não é essa a, não é isso correto, né, então, é isso, é isso aí. Feliz ano 10. Os outros reality é 20 e tantos, a gente... Então, amigos que eu amo, não adianta me ligar, perguntar onde que é, falar que vai aparecer um dia, porque não vai, não vai, a gente está sendo super fiscalizado, não vai acontecer nada de, vocês vão ser, vão ser barrados, eu vou, eu vou largar meu telefone, não vou nem deixar, vou fingir que eu nem vi, para chegar no, 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 no outro dia, né, depois, quando tudo acabar, aí eu vejo, falo, ih, menino, fiquei sem telefone, saí, é uma loucura. Bom dia, gente, meio da pandemia, vocês querem acabar com minha carreira, né, seja bem-vinda de volta, seja bem-vinda de volta, seja bem-vinda de volta, seja bem-vinda de volta.